A informação importante acaba de sair, mais uma informação importante que está relacionada ao Auxílio Brasil em 2022. Vou trazer esse esclarecimento para vocês agora nessa live, vai ser uma live curta, uma live rápida, para te esclarecer e te atualizar em relação ao Auxílio Brasil agora, tá? Então vou trazer esse último acontecimento agora no Congresso Nacional com o Rodrigo Pacheco, que envolve aí diretamente o Auxílio Brasil. Vou trazer uma informação também, gente, em relação a esses R$400. Muita gente me perguntando, Roberto, esses R$400, atenção, esses R$400 será o ano todo de 2022? Em 2023, será os R$400 também? Bem, vou te esclarecer isso nessa live agora, preciso que você fique comigo até o final. Vou ser rápido, objetivo, para te esclarecer isso, tá? Primeiro, primeira informação é o seguinte, tudo bem com vocês? O pessoal está chegando ainda, pediram para aguardar um pouquinho. Já vou falar, gente. Oi, Karina, oi, Simone, oi, Valdeci, oi, Ana Lúcia, oi, Patrícia, oi, Keila. O pessoal está chegando, vamos chegar, gente. Vai chegando aqui, já deixa o seu joinha para mim, por favor. Foi Valéria, Glauber, Lúcia, Amanda, Leandro, tudo bem? Ana Luíza, Fátima, Laís, Cauã, Ludmila, Edilene, Edileuza, Lorane, Luciléia, João Vitor, Yara, Cleia. Muita gente chegando. Então é o seguinte, chegou? Deixa o seu like para mim, por favor. Nós temos quase 400 pessoas nos assistindo ao vivo. Deixa o seu like para mim, por favor, também. Ah, antes de eu trazer essas duas informações, gente, ó, não sei em quem você vai votar. Coloca para mim aqui, olha, eu estava vindo hoje de São Paulo para minha casa, moro no interior de São Paulo. Estava ouvindo os veículos de comunicação, comunicações, falando sobre a votação das eleições do ano que vem, né? E aí tem Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Sérgio Moro, João Dória. E aí o que me surpreendeu é o André Janone, já está aparecendo aí nas pesquisas, hein? Ele, inclusive, já consegue pontuar ali e empatar com o João Dória, só nas redes sociais. Aí eu quero te perguntar, em quem você vai votar em 2022? Coloca para mim, curiosidade, tá? Primeira informação é a seguinte, o Senado, o presidente do Congresso, né, que é o Rodrigo Pacheco, acaba de promulgar a PEC dos Precatórios, tá? A PEC dos Precatórios acaba de ser promulgada, ou seja, já está valendo... Eu voto em você, obrigado, meu senhor. A PEC dos Precatórios já está valendo. Com isso, com isso, já temos aí garantido os R$400,00 para 2022. E também o Auxílio Brasil como um benefício permanente. Então veja, o benefício é permanente. Benefício permanente, ok? Então o Auxílio Brasil agora torna-se um benefício permanente. Agora, em relação ao valor, esse valor, ele não vai ter a variação dos programas do Auxílio Brasil em 2022. Então o valor, o valor será permanente de R$400,00 e com a correção R$415,00 em 2022. O valor em 2022. Para 2023, continua sendo permanente o Auxílio Brasil, o programa, mas em sede de valores, em 2023, deve voltar os valores dos benefícios. Porque o Auxílio Brasil, gente, é um benefício que se divide em nove benefícios. E cada benefício tem o seu valor ali. Então esses R$400,00 é para 2022. Para 2023, o governo deve aplicar os valores de acordo com cada benefício. De acordo com cada benefício fracionado ali, que depois eu vou trazer para vocês. Mas o importante, a boa notícia agora, é que foi aprovado a PEC promulgada para 2022, R$400,00 e ponto. Para todo mundo. Vamos aguardar o retroativo. Amanhã, a proposta de ser votada aí, o Auxílio Gás, nós vamos monitorar. Deve sair o calendário do Auxílio Gás, tá? R$400,00 já está valendo. Vamos ver o que o governo vai falar sobre o retroativo. Então agora parece que as coisas vão começar a andar. Tomara. Porque o ano está acabando e tudo isso tem que ser resolvido. A fila, o pessoal está me perguntando da fila. João Roma prometeu zerar a fila ainda esse ano, ainda em dezembro. Então a fila deve ser zerada, tá? Agora o STF está no pé do Senado em relação aos quase 25 milhões de pessoas que não receberam o Auxílio Brasil, porque pararam de receber o Auxílio Emergencial e não estão no Cade Único. Para ver como vai ficar, se vai formar uma nova fila, tá? Então tudo isso está acontecendo agora, está fervendo agora. Eu acredito que as coisas vão começar a andar. Nós vamos ter que ter um pouco de paciência. Por conta dessa desorganização um pouco do governo também, dessa questão administrativa, questão de votação. Espero que agora, com a aprovação da PEC, a promulgação da PEC, as coisas começam a adiantar. O Bolsonaro traga aí o calendário do Auxílio Gás, que avança o Auxílio Gás, que eles falem sobre o retroativo, que eles falem que realmente zerem a fila. Então tem muita coisa que pode acontecer ainda este ano e nós estamos na torcida. Retroativo também, né, Karina? Tomara que venha esse retroativo. Gente, passei só para trazer essa atualização, acaba de ser promulgada, deu tudo certo, é uma boa notícia, tá? A má notícia, a má notícia é que esses 400 reais não vai ser em 2023, tá? O que foi, torna permanente é o, o que torna permanente é o benefício. Em 2023 vamos ver como vai ficar. E também estamos aguardando aí, olha, de novo, estamos aguardando Vale Gás da Petrobras, estamos aguardando votação amanhã do Vale Gás, estamos aguardando o governo falar sobre o retroativo, o governo falar sobre a diferença que recebeu menos do que era o Bolsa Família, né? Aquele benefício complementar, estamos aguardando. Estamos aguardando o retroativo para o pai solo, né? Chefe de família. Algumas coisas ainda precisam ser resolvidas, nós estamos monitorando. Beijo, paz, vida, saúde e prosperidade. Ah, compartilhe, tá? Com as pessoas essa live, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.